Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que DJ Ives e Zé Vaqueiro são bastante criticados por jornalista Eu vou te mostrar tudo isso um pouco mais logo após a vinheta, quem fala é Emerson, você está no canal, Emerson Heasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, antes do meu dia, o vídeo vai sempre vir pra você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Pois é, e como eu falei pra vocês anteriormente, Zé Vaqueiro e DJ Ives são bastante criticados por jornalista A jornalista Mariana Vieira, da 96FM Natal, fez grandes críticas contra Zé Vaqueiro Onde nessas críticas, ela falava que as músicas de Zé Vaqueiro tinham as mesmas batidas E ao ela falar isso, o vídeo viralizou e chegou até DJ Ives E DJ Ives vendo esse vídeo não gostou muito e pediu para os seus seguidores ir lá na página de Mariana e comentar pedindo respeito Mas como você sabe como são as pessoas, essas pessoas que DJ Ives mandou ir lá comentar pedindo respeito Foram lá e começaram a denunciar a página de Mariana E ela foi lá e perdeu o seu perfil lá no Instagram E DJ Ives foi lá e deixou um vídeo nas suas redes sociais, mais precisamente lá no seu Instagram, falando sobre esse assunto E também, antes do meu DJ Ives ir lá e deixar esse vídeo Os amigos de Mariana lá na rádio também começaram a falar inúmeras coisas de DJ Ives Mas primeiramente, eu vou mostrar o vídeo de DJ Ives fazendo um grande desabafo Para posteriormente eu mostrar esse outro vídeo aí de Mariana, vamos ver Fala minha galera, como é que vocês estão? Estava meio sumido aqui, estava dando cochilo Correria aqui muito grande, graças a Deus E vou fazer um comentário aqui sobre algumas coisas que eu nem queria fazer, né? Porque até então, desde o início, como muita gente viu, eu estava no meu canto, como sempre, trabalhando Fazendo tudo que eu continuo fazendo há vários anos Que é simplesmente estar dando gás, né? Sem fazer mal a ninguém, sem comentar nada do trabalho de ninguém E nem muito menos querendo me engrandecer com alegria ou com a derrota de ninguém E ontem eu me deparei com aquele vídeo, né? Da moça, falando da suposta preguiça, né? E ela podia provar Tanto que eu recebi alguns, algumas mensagens diretas Aí recebi algumas mensagens no direct com o vídeo, né? E deixei relevar, não queria, né? Até então eu abri o vídeo e vi os comentários De algumas pessoas que estavam lá comentando no vídeo dela Até eu não me doer Até eu não querer criar caso Não querer bater de frente Até porque eu falei lá no meu post do Stories Sou a favor da liberdade, né? Mas em nenhum momento a liberdade Quando começa a querer falar do trabalho de ninguém Tanto que eu fiz o vídeo E pedi para o pessoal Simplesmente comentar lá Respeito, né? E os meus seguidores aí Foram lá E eu acho que deixaram mais de mil comentários Com o sentido de respeito e etc E agora eu estava dormindo Acordei Aí acordei agora com Mais um vídeo Dos colegas de trabalho dela Então assim Eu estou passando aqui Não para dar definição da minha vida Não para fazer um esclarecimento Do que aconteceu Porque Eu estava no meu canto, pô Estou viajando Estou Com muita coisa para fazer Então assim Fui chamado pelos colegas delas agora Dela no caso De Deus Teve um que pediu Para me mandar meus seguidores lá Também derrubar o Instagram dele Que eu nem sabia Que eu derrubava o Instagram dela E tal Não pedi para ninguém derrubar o Instagram dela Como eles me acusam lá Como outras coisas E eu quero deixar claro aqui Para vocês entenderem O poder do microfone na mão De várias pessoas Que não tem O discernimento De usar para uma boa causa Porque Vejam Eu quero falar De quem muitas vezes Não está preparado Para receber críticas Eu queria me solidarizar Com Mariana Vieira Mariana Fez uma crítica Nada ofensivo Nada agressivo Em cima De canções De um cantor Zé Vaqueiro De quatro músicas Desse cantor Zé Vaqueiro Que tinha As mesmas batidas De início Para mim Defender Mariana Aqui hoje E me solidarizar Eu fui escutar As músicas E eu queria dizer Ao DJ Ives Que a crítica de Mariana Por mais que você Não tenha gostado Não lhe agrediu Em absolutamente nada Nada Sem falar Que é um direito De todos nós Descermos críticas Quantas críticas Nós não recebemos Aqui todo dia DJ Ives Quantos juízes De valores Não fazem só da gente Mas até de familiares Vocês estão percebendo Que eu sou uma pessoa Que estava fora Dessa caixa Não tinha nada a ver Com nada E o cara Já me automaticamente Incluiu Na bolha deles Onde eles recebem Críticas Todos os dias Até familiares Recebem também Tipo assim O que é que eu tenho A ver com isso O que me doeu Não foi porque As músicas As introduções Parecem com as outras Isso é intencional Isso é do gênero musical Isso é simples E é normal Tá O que me deixou Chateado Foi a forma Que foi feito O vídeo da menina Né Então assim Eu não poderia Me doer Do jeito que ela Teve a ideia De fazer aquele vídeo Falando de que Ela não sabia Eu não poderia Me defender Pedir para as pessoas Irem no Instagram dela Pedir respeito Vendo o que nós falamos aqui Omitimos opinião E criticamos E estamos aqui Todo dia Sem dar rabissaca Sem estar dando troco E você por uma crítica De Mariana Mesmo que fosse Maldosa Que não foi o caso Você foi para as suas E mandou todos os seus seguidores Invadir o perfil De Marina Vieira E denunciá-lo Como se ela tivesse Cometido um crime Como se ela fosse Uma personagem fake E seus seguidores Fizeram exatamente O que você determinou Impressionantemente Sem muitas vezes Fazer inclusive Uma auto Avaliação Uma reflexão Se aquilo Poderia ser Inclusive Construtivo Para você Vocês conseguem entender O que eu estou falando É complicado Não é Meus amigos Eu No meu canto Quieto Terminei Levando aí Nas costas Que Eu mandei invadir O Instagram da moça Denunciar O perfil dela Como um Deus Né E A culpa ainda é minha Porque eu não fiz Uma reflexão Aí agora eu faço Uma pergunta de volta Né Porque Infelizmente Eu só tenho Meu Instagram Pelo que eu estou vendo Aí vocês tem Uma rádio Que a culpa não é da rádio Né Que a rádio é uma rádio Muito top Conheço Já ouvi E A culpa não é da rádio Não Tá Mas vocês tem aí Daqui a pouco As pessoas vão ver Três microfones E uma rádio Né Eu só tenho Meu Instagram Vocês fizeram Reflexão Antes de eu voltar Aqui o vídeo Lá pra vocês Acompanharem Sabe o que é engraçado Eu sou um simples Músico Compositor E produtor musical E seriamente Perguntando Pra vocês Eu precisaria Tá fazendo isso Aqui agora No meu Instagram Eu precisaria Cês acham Que esses rapazes Precisariam Estar fazendo isso Ao vivo Comigo Não tô querendo Aparecer não Viu galerinha Não tô querendo Chamar atenção não Sabe por quê? Porque eu chamo atenção Com o meu trabalho Tá Mas Eu precisaria Estar fazendo isso aqui Mas uma vez Eu tô sendo obrigado A falar Porque eu tava quieto E o melhor de tudo Graças a Deus Porque Deus só tem um Tá E ele tá no céu Tem alguns que acreditam Tem outros que não Porém Eu tô quieto Não importa o quanto Você tem de sucesso Não importa o quanto Você tem de dinheiro Não importa se você É respeitado ou não Mas esse seu tipo De atitude É deplorável Você deveria refletir O seu seguidor Sobre no perfil de Mariana E o Instagram Desativou O perfil de Mariana Porque ela Teceu Um comentário De que parecia Que você tava Com preguicinha Quando simplesmente Produziu quatro músicas Que os inícios São iguais Meu irmão Deus só tem um Tenha muito cuidado Na sua vida DJ Ives Que a topada Pode ser grande E quando é grande É difícil E eu falo o que Me diz aí O que é que eu falo Alguém consegue me explicar O que é que eu faço Eu não precisaria Estar fazendo isso aqui Agora não Eu tô no interior Do Maranhão Trabalhando Da mesma forma Que eles Também estão E aqui Eu não tô editando O vídeo não Tô falando mesmo Por isso que eu erro E deixo rolar Mas o cara Mandou ter cuidado Pra não levar Uma topada Um trabalhador Um trabalhador Que nem eu Quem me conhece Sabe Tenho que ter cuidado Agora Olha Bruno Quando você começou A falar Eu até aqui Regalei o zólo Para saber O que é que tinha Eu tinha visto isso Mas não vi como crítica Não Mariana Eu vi como Uma constatação É uma brincadeira Na verdade Para ver se eu O DJ Ives Sei lá Então pode mandar Os seus seguidores Derrubarem minha rede Porque eu tô dizendo Realmente são iguais Poxa Tem humildade Cara Quantos Quantos arranjadores Usam Os mesmos arranjos Algumas vezes Tudo bem O que eu vi Ali Eu não vi Uma crítica Eu não vi Mariana dizer Terceiro Tá me dando Uma de Deus Tá No final do vídeo A moça até fala Que eu poderia Ter enxergado Com outros olhos Eu poderia Ter levado Na brincadeira Porque ela quis Criar um conteúdo Engraçado Então assim Assim a partir A partir do momento Que eu vi O vídeo Onde ela disse Que o produtor Do Zé Vaqueiro Tem um instinto Como é Se eu quero Instinto animal Como o bicho Beguiça E os comentários Que eu acho Que eu acho que isso aí Foi no meio dia Ou foi pela manhã Esse ao vivo Da rádio Que a rádio Não tem culpa De nada E que eu tenho O discernimento De entender Enxergar isso Como vocês viram Eu fui chamado Até de Deus Isso foi ao vivo Numa rádio Tá Meu nome é Iverson Eu vim lá de Tibiri De Santa Rita Na Paraíba Cheguei aqui hoje Sem pisar em ninguém E nem precisar Então eu espero que Por mim Isso finalize aqui Só fiz realmente O vídeo aqui agora Porque eu tava recebendo Muito no meu WhatsApp Esse vídeo da rádio Do ao vivo Que teve E É muito ruim Alguém falar de você E você não poder se defender Porque como eu falei Eu só tenho meu Instagram Né Não tô usando como um Deus Eu tô usando só pra Propagar O que eu tô pensando Né Pois é rapaziada Como vocês viram aí DJ Ives fazendo Um grande desabafo Mas agora Eu vou mostrar Um vídeo de Mariana E seus colegas de trabalho Falando sobre esse caso Que aconteceu aí Dela ter perdido Seu perfil oficial Lá no Instagram Vamos ver Eu queria falar De quem Muitas vezes Não está preparado Para receber críticas Eu queria me solidarizar Com Mariana Vieira Mariana Fez uma crítica Nada ofensivo Nada agressivo Em cima De canções De um cantor Zé Vaqueiro De quatro músicas Desse cantor Zé Vaqueiro Que tinha As mesmas batidas De início Para mim Defender Mariana Aqui hoje E me solidarizar Eu fui escutar As músicas E eu queria dizer Ao DJ Ives Que a crítica Mariana Por mais que você Não tenha gostado Não lhe agrediu Em absolutamente nada Nada Sem falar Que é um direito De todos nós Tercemos críticas Quantas críticas Nós não recebemos Aqui todo dia DJ Ives Quantos juízes De valores Não fazem só da gente Mas até de familiares Que não tem nada a ver Do que nós falamos aqui Omitimos opinião E criticamos E estamos aqui Todo dia Sem dar rabissaca Sem estar dando troco E você Por uma crítica De Mariana Mesmo que fosse Maldosa Que não foi o caso Você foi Para as suas redes sociais Como se fosse um deus E mandou Todos os seus seguidores Invadir o perfil De Marina Vieira E denunciá-lo Como se ela Tivesse cometido Um crime Como se ela fosse Uma personagem fake E seus seguidores Fizeram exatamente O que você determinou Impressionantemente Sem muitas vezes Fazer inclusive Uma auto Avaliação Uma reflexão Se aquilo Poderia ser Inclusive Construtivo Para você Não importa O quanto você Tem de sucesso Não importa O quanto você Tem de dinheiro Não importa Se você é respeitado Ou não Mas esse seu tipo De atitude É deplorável Você deveria refletir Os seus seguidores Foram no perfil De Mariana E o Instagram Desativou O perfil De Mariana Porque ela Teceu Um comentário De que parecia Que você Estava com preguicinha Quando simplesmente Produziu Quatro músicas Que os inícios São iguais Meu irmão Deus só tem um Tenha muito cuidado Na sua vida De DJ Ives Que a topada Pode ser grande E quando é grande É difícil levantar Olha Bruno Quando você começou a falar Eu até que Regalizou com a Mariana Para saber o que tinha Eu tinha visto isso Mas não vi como crítica não Mariana Eu vi como Uma constatação É uma brincadeira Na verdade O professor DJ Ives Sei lá Então pode mandar Os seus seguidores Também derrubarem Minha rede Porque eu estou lhe dizendo Realmente são iguais Poxa Tem humildade Cara Quantos Quantos arranjadores Usam Os mesmos arranjos Algumas vezes Tudo bem O que eu vi ali Eu não vi uma crítica Eu não vi Mariana Dizer assim Olha isso é horrível Isso é roloso Você já reparou É uma constatação E está lá Meu irmão Não tem como Está batido Olha É Eu fui pega de surpresa E assim O que me deixou Chateada Foi realmente O meu Instagram Eu tenho perdido O meu Instagram Porque eu fui denunciada Tantas vezes Por algo que não cabia Porque eu não Estava ofendendo ninguém É como o Bejeri Isso foi uma constatação E eu fiz Eu falo isso Nos meus stories Talvez O DJ Não tenha tido oportunidade De ver Eu disse Que eu ouvia O Zé Vaqueiro Que eu não tinha conhecimento De que ele hoje Era o maior produtor Do Brasil Que ele produzia hoje Para pessoas como Xande Avia Eu não tenho conhecimento Dessa popularidade De ele toda Mas aí Eu fiz esse vídeo Porque Um humorista Edgar Gama Que até então Eu não sabia Que se tratava De um humorista E que era Edgar Gama Quem me disse Foi o meu amigo Aqui Tom Araújo Eu vi um vídeo Dele no TikTok Fazendo essas comparações Com as russas de baranja Pisadinha E eu estava Eu ouço O Zé Vaqueiro Eu ouço A Pisadinha E eu estava Voltando de um trabalho Em Santa Cruz E estava ouvindo A Zé Vaqueiro E aí eu fui voltar Para ouvir uma música Confidencial Porque o sinal É uma música muito boa E aí eu observei BG Que as batidas Eram iguais Ah não é essa música Ainda não é essa música Não é E aí fica E aí hoje Eu sou especialista Em pisadinha Porque não há introdução Eu fui estudar Para saber Não há introdução O nome certo Até onde eu sei Agora é Virada Virada É o nome disso Que as viradas Das músicas No início Eram todas iguais E fui para o meu Instagram E fui brincar também Utilizando o meme Que é o instinto O meu instinto animal Hoje está o mesmo De o bicho preguiça E falei que Por preguiça Eu sou a rainha da preguiça Porque eu sou uma preguicinha Brinquei com isso E por quê? Ofendeu demais Esse foi o meu primeiro Reels BG até então Nunca tinha feito um Reels Eu nunca tinha feito um Reels Na vida Mas viralizou De um jeito Que atingiu Uma pessoa De uma forma Que eu não tinha intenção De atingir Terrible esse tribunal É Pena ele não ter tido Um ou outro Porque ele poderia ter Utilizado isso De outra forma Sabe Mas assim O que eu fiquei impressionada É o ódio A intolerância Das pessoas Sabe Até com o que é engraçado O que eu fiz O que a minha intenção Naquele momento Foi de produzir Algo que fizesse as pessoas Ou ver O quanto é parecido Realmente Ou idêntico Porque chega a ser idêntico É igual Mariana O que é engraçado Que é engraçado A minha intenção Foi essa Mas os fãs Desse homem O nome mais bonito Assim Pra mim Eu não posso nem dizer Aqui no ar Sabe Então assim O que me deixou impressionada Foi esse Hoje ter haters Que é algo de Pode ser considerado Pessoa de sucesso Hoje uma subcelebridade No Cariri Vamos embora Hoje uma subcelebridade No Cariri E junto com 2020 Eu também fui cancelada Ontem eu pude saber O que é isso Ser cancelada Nas redes sociais Pois é rapaziada Como vocês viram aí Mariana e seus colegas De trabalhos Bastante indignados Com a atitude De DJ Ives Mas como vocês viram também DJ Ives falando Que em momento algum Ele pediu para os seus seguidores Ir lá na página De Mariana E denunciar a página Ele só pediu Para os fãs Ir lá E pedir mais um pouco De respeito Mas e aí O que é que vocês acham disso Deixa aqui nos comentários Pois o seu comentário Ele é muito importante Eu prometo trazer para vocês Um vídeo mais explicado Falando sobre esse assunto Porque eu estava conversando Com alguns amigos meus Que entendem mais dessas coisas Alguns produtores musicais E eles me falaram Emerson O piseiro é algo simples E as batidas São quase a mesma coisa É só você olhar Os Barões e a Pisadinha O próprio Zé Vaqueiro Bilo do Piseiro As batidas no início da música Praticamente são iguais Mas enfim Deixa aqui mesmo O comentário Porque o seu comentário Ele é muito importante Bom gente Eu estou ficando por aqui Muito obrigado E eu te espero no próximo E eu te espero no próximo